Olá, amigos, aqui é Artemisa Azevedo, seguindo com a nossa homenagem à Rádio Nacional da Amazônia pelos seus 43 anos. Claro que eu não poderia deixar de trazer para vocês essa dupla que faz parte da história da Rádio Nacional da Amazônia, Paulo Torres e Joseneri. Ô, Joseneri e Paulo Torres, como vocês queiram, não é? Essa dupla querida, amada. Eu fiz uma entrevista maravilhosa com eles no aniversário de 40 anos. E aí eu resolvi trazer para vocês hoje essa entrevista. Como ela é um pouco grande, vou fazer como eu tenho feito com as outras. Vou dividir, tá certo? Hoje vai a primeira parte, onde eles vão lembrar o início da sua carreira, né? Quando e como eles começaram na Rádio Nacional da Amazônia. E vão falar também um pouco sobre as novelas, tá certo? Então vamos ouvir a primeira parte da nossa entrevista com Paulo Torres e Joseneri. Bom, gente querida, vamos lá para a nossa entrevista de hoje. E eu vou conversar. Nossa, vocês vão ficar felizes na vida com a dupla maravilhosa. Vocês vão matar as saudades, né? Dessa dupla maravilhosa. Tem que estar sempre aqui com a gente, mas o outro já deixou a EBC há um tempinho. Paulo Torres e Joseneri. Olá, Paulo. Oi, até. Que prazer, que alegria, né? Estarmos juntos mais uma vez aqui. Pessoal que tanto queria. Eu quero ver vocês de volta aí, Joseneri e Paulo Torres. Estamos aqui. Ele vem numa entrevista, né? Exatamente. Tudo bom, Nerinho? Tudo bem, minha querida. Joia. E esse povo lindo, maravilhoso da Amazônia. Que felicidade de voltarmos aqui e falarmos nessa hora com você. Ah, que felicidade, que alegria, né? É, o Nerinho, ele continua na Nacional, só que ele está na Nacional de Brasília. Fazendo sucesso aos domingos, né, Joseneri? Com Feira Livre, né? Feira Livre Nacional, exatamente. Cada domingo, de uma feira diferente, cada domingo numa cidade diferente, de Brasília. É, já quer se tornar o rei da merancia, viu? Fazendo a merancia na feira, viu? É isso aí. Está gostando do programa, Nerinho? Adorando, viu? Nossa. Maravilha. Você sabe que eu gosto muito do contato, né? Frente a frente com o ouvinte, né? E essa possibilidade, né? E o programa é assim, né? Vocês vão cada domingo numa feira diferente, né? Daqui de Brasília e vocês conversam com o povo. Aí tem música, tem forró, não é isso? De tudo, de tudo, de tudo. É gente lá no meio do povo, falando com os feirantes, também com ouvintes. E chega gente lá, eu sou ouvinte também da Nacional. Ouvia vocês lá no Maranhão, ouvia vocês lá no Pará. E hoje estamos aqui em Brasília. Que bom te ver pessoalmente. E o bom é que esse programa aí é ao vivo, né? Ao vivo e todo mundo participa, né, Nerinho? É a participação direta do ouvinte, pessoal que vende ali. Vende abacaxi, vende melancia, vende tapioca, vende tudo que é coisa, né? Aproveita e ainda ouve um forrózinho, se anima. Mas gente, vamos voltar um pouquinho ao passado? Vamos, vamos. Vamos lá para o início da Rádio Nacional da Amazônia. Vocês chegaram aqui nos anos 80? Sim, 79. 79, né? 79, José? É isso aí. 79 para 80, né? Virando o ano quase. Vocês começaram juntos ou começaram com programas diferentes? Daqui na Nacional da Amazônia foi juntos. Era a Turma da Alegria? A Turma da Alegria. Nós três, eu, o Paulo Tônio, o Antônio Carlos. De conversa em conversa, nós começamos, né, Paulo? De conversa em conversa, isso mesmo. Com o Zé do Norte, eu tinha um simpático. Aquela turma que nós éramos considerados trapalhões naquela época da Amazônia. Com o padre Zé Mineiro. Eles eram atrapalhados da Amazônia. Atrapalhados da Amazônia. Isso no de conversa em conversa. Aí dentro do de conversa em conversa, vocês formaram o Trio da Alegria, não é isso? É a Turma da Alegria. Turma da Alegria, Turma da Alegria, porque além do Antônio Carlos, né, tinha todos esses personagens, né, com o Antônio Carlos também. E aí fomos unindo outros colegas daqui da Rádio Nacional da Amazônia, né, que participaram também, né, o Décio, né. O Décio Caldeira. E outros que gostavam muito, o Burrinho também, né, o Chico Doido. O Décio Néria, né. Nós fazíamos deles também participantes, né, do programa, além do programa, das apresentações, né, do nosso, a Turma da Alegria. Turma da Alegria. E tem a cada caso interessante, que a gente aproveitava, fazia muitos shows aí, né, até mesmo você... Inclusive foi algumas vezes com a gente, ainda teve a oportunidade de ir. Isso, foi uma vez. Fomos na Vovó Mafalda uma vez, não esqueci. Uma vez eu fui com vocês aí, pela Amazônia. Nunca esqueci, não, em outros shows, mas um, diria-se, um show mais particular nosso. Você foi uma vez com a gente para o, era Mato Grosso, na boate Vovó Mafalda. É, eu não lembro dos homens. Olha, eu era muita criança na época. E a gente foi o Dezevedo, né. Entende? Oi? Foi o Peixoto de Azevedo, né. Foi o Peixoto de Azevedo, né, Paulinho. Foi também o Peixoto de Azevedo. Mas também, naquela época, a gente fazia aqui o programa e tinha essa Turma da Alegria, que era uma turma, assim, muito alegre, realmente. E a gente era, como eu falei, era como os trapalhantes da Amazônia. E tinha uns personagens que a gente fazia, né. E o Antônio Carlos fazia um personagem, o Curiango, que era na época, né, famoso. E também a Xuxa Charmosa. Xuxa Charmosa. Essa Xuxa Charmosa tem um caso interessante. Estamos conversando hoje com Josenel e Paulo Torres, contando aí o início da carreira deles aqui na Rádio Nacional da Amazônia, né. E nós estávamos conversando aí, falando sobre de conversa, conversa, a Turma da Alegria. E o Antônio Carlos, com um dos personagens, vocês também tinham vários personagens, né, Paulo? Isso era isso mesmo. Mas teve a Xuxa Charmosa, é isso? A Xuxa Charmosa teve um caso interessante até mesmo. A gente, numa dessas viagens nossas aí, que viajamos muito, né, fazendo show na Amazônia. E a gente estava chegando a um aeroporto lá do Pará, de Belém, no Pará, do Belém, no Pará. E o Antônio Carlos levava os apetrechos dele, né, uma mala com todos aqueles que ele usava, que eles transformavam mesmo, né, em Xuxa Charmosa. E quando chega em pleno aeroporto lá, de tardezinha, muita gente, ele foi pegar a mala, a mala se abriu. Aí caiu o sutiã. Do lado da água, sapato alto, batom, cadeleira. Aí ele ficou com vergonha. Nery, pega aqui tuas coisas. O aeroporto lotado ali, gente. Jogou pra cima de vocês. Essa mala não é minha, não. Essa mala não é minha, não. Não podia explicar mesmo. Gente, isso aqui é um personagem, não dava pra explicar, né. Passaram vergonha, hein. E ele querendo passar por cima de você. Não, não. Não era tua mala aqui, né. Pega aqui, né. Não, não, minha mãe. Eu nem te conheço. Pois é, muitas lembranças boas, né. Muitas lembranças boas, né. Olha, é uma coisa que eu não esqueço nunca, até me dizer. E aí foi que todo o pessoal da Rádio Nacional da Amazônia participou, né. Se não participou de uma, participou de outra e tal. A turma toda, né, cidade contra cidade, né. Fazendo shows, né, quando nós fizemos aquelas viagens maravilhosas, né. Pela Amazônia, né. Realmente foi uma emoção muito grande, aquelas viagens que nós fizemos pela Amazônia, né, Nery. Exatamente, viu. Era televisão, era tudo, né. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei, porque a gente está acostumado com o microfone, né. A gente está acostumado com o microfone, mas está olhando para aquele número enorme de pessoas, né. Muita gente. Não é a mesma coisa, né, porque a gente está aqui dentro de um estúdio, né. A gente sabe que está sendo ouvido por muitas pessoas, mas você está ali, vendo um monte de pessoas olhando para você. A emoção é outra, é diferente, né. É diferente, é diferente. E eu me lembro que a primeira vez que nós entramos para fazer o show foi em Gurupi, né. Antes da gente ir para a Doeré. Para a Doeré. A gente parou em Gurupi, fizemos um show em Gurupi. E foi a primeira vez que eu fiz aquele show e eu me lembro que eu estava nervosa, que sol. Mas foi bom demais, o povo recebeu a gente também, não foi? Gurupi ainda era Goiás naquela época, não era Tocantins, não, era Goiás. E nós fomos muito bem recebidos. Eu tenho foto daquele show, viu. É, foi no ginásio de esporte. Ginásio de esporte. Super cheio, né. E foi assim, foi emocionante. Eu me lembro que eu entrei com o Maurício Rabelo, né. Eu apresentei com o Maurício Rabelo. E porque o Paulo, vocês estavam sempre comigo nas apresentações do programa, mas vocês lá eram estrelas. Estrelas, né. Vocês iam cantar, vocês iam se apresentar. E graças à nossa grande escritora de novela, né. É, claro. Exato, né. A Artemisa Zevedo. Nós interpretávamos aí, né, nas novelas, eu lembro até de... O Pablo, o Tiago... É bom que se diga aqui que a Glo perde muito em não tê-la no seu quadro de novelista. Obrigada. Já que vocês falaram em novela, vamos falar das emoções de participar dessas novelas. Matando aqui as saudades dos nossos ouvintes, também as saudades de nós que ainda estamos aqui na Rádio Nacional da Amazônia, né. Que ainda está na EBC. O Nery não está na Nacional da Amazônia, mas está na EBC, né. Isso. E a gente matando as saudades do nosso querido, especialmente do nosso querido Paulo Torres, né. E Paulo e Nery. Agora vamos falar sobre as novelas. E foi uma coisa diferente que vocês também fizeram aqui na Amazônia, né. Que todos nós que trabalhamos na Rádio Nacional da Amazônia tivemos a oportunidade de fazer, né. E qual era a emoção para vocês? De interpretar, de dar vida àqueles personagens. A gente não podia nunca esquecer disso, viu, Artemisa. Porque foi um motivo muito forte para nós termos, o povo conhecer tanto, a gente querer ver, né. Porque a gente era um ator, né, no rádio. Porque nós novelas, até hoje todo mundo pergunta, né, pelas novelas, pergunta por você, pergunta por cada ator. Porque era uma coisa que a pessoa me conta até hoje que o marido não queria nem que a mulher saísse para fazer o cafezinho. Enquanto os dois, até os filhos, estavam lá ouvindo perto do rádio. E não podia fazer barulho nenhum, né, nem conversar nada. Para ouvir a novela, né. A novela estava seguindo direitinho, né. Então, isso aí foi muito forte na nossa vida, né. Para você ter, realmente, para você ter uma ideia, Artemisa, até hoje, nós estamos juntos. Noutra emissora aqui em Brasília, eu, Nery, nós apresentamos um programa, chama-se Os Cobras da Notícia. Os Cobras exigem um pouco também que nós façamos alguns personagens, né. E a gente não pode deixar, negar isso aí, que nós aprendemos muito nas suas novelas. Porque você nos orientava. Paulo, ó, o gaúcho fala assim, não sei o que e tal. Então, a gente faz hoje um programa juntos aqui, Modéstia à parte, líder em audiência aqui em Brasília, né, na nossa emissora. Chama-se Os Cobras da Notícia, em que a gente faz alguns personagens, né. E a gente volta sempre àquela épocazinha. Porque épocazinha não, época maravilhosa. Essa épocazinha foi força de expressão, somente.